Você já cometeu alguma burrice ali na sua coleção? Como colecionador, seja sincero, porque eu já cometi várias, não só uma, várias e a gente continua cometendo, porque nós somos aí falhos e com certeza nós vamos errar. Estamos suscetíveis ali ao erro. Então, dito isso, sabendo que nós erramos com muita facilidade e somos induzidos ao erro quase que todos os dias, a toda hora, pois é, então vamos lá, olha só. Olha só, primeira coisa que a gente comete ali como o que eu posso chamar de burrice, o que eu posso chamar de burrice, foco. A falta do foco faz com que você não conte uma história na sua coleção, seja ela qual for, de moedas, de cédulas, de carrinhos, de videogames, seja lá o que você colecionar. Se você não tiver foco e não contar uma história, não tem o porquê a sua coleção. Você vai gastar dinheiro à toa e vai se decepcionar. Outra coisa, quando você não estuda, quando você não estuda aquilo que você está colecionando, você acaba ali sujeito à opinião dos outros, ao que os outros dizem. Você pode comprar gato por lebre. Muitas vezes as pessoas te oferecem algo falando que é raro e valioso e você cai naquela história porque você não tem o conhecimento adequado para analisar determinado item que é oferecido para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e estudar. Informação é sempre o melhor caminho. Informação e formação, tá? Procure se formar e se informar. Então vamos lá. Outra burrice que a gente comete, que eu posso chamar tudo isso de burrice mesmo, tá pessoal? Porque eu também cometo e já cometi várias. Então vamos lá. As orelhinhas de burgui que eu já estou podando aqui em mim já me levaram para um caminho um pouco sombrio porque você começa a gastar, gastar o seu dinheiro, gastar o seu dinheiro e quando você olha, você está com algumas peças algumas peças que estão até mesmo repetidas dentro da tua coleção só porque foi uma boa oportunidade. E aí você se vê, poxa, eu estou juntando, sou comerciante ou sou colecionador? É preciso se desprender e ter uma planilha planilha pode até parecer antigo mas é, existem até aplicativos para alguns ramos, alguns nichos de colecionismo aí que você pode controlar a tua coleção. Então se você não tem isso, busque uma planilha nós temos até para oferecer para vocês um Excel muito bacana para quem coleciona moedas e cédulas mas no teu nicho de colecionismo se você tem uma organização e sabe aquilo que você tem fatalmente você não terá duplicidade e aí você vai poder investir esse recurso em um item que você ainda não tem. Então se você organiza a tua coleção você com certeza não terá frustração de chegar em casa e falar meu Deus, comprei de novo. Isso já aconteceu comigo. Já pensei assim, nossa, eu não tenho essa cédula eu não tenho essa moeda. Vou levar porque essa aqui estava faltando para fechar a minha coleção e quando eu cheguei em casa eu já tinha a bendita. Então isso acontece com todo mundo. Cometer burrice, cometer erros, enganos durante o processo de colecionismo, de colecionar é muito comum, é muito comum. Por isso que a gente acaba trazendo essas dicas de experiência que nós vivemos para que você não cometa os mesmos erros e para que você tenha pelo menos a chance de começar de uma forma mais saudável a sua coleção e o seu desenvolvimento dentro do colecionismo seja ele, como eu já disse, moedas, cédulas, carrinhos, videogames, quadros, cartões telefônicos aquilo que você se propor a colecionar porque desde que o mundo é mundo o homem coleciona algo. Então não deixe de colecionar mas tenha foco saiba comprar não, compre duplicidade saiba onde investir o seu dinheiro para que você não cometa erros infantis que vão te dar prejuízo te decepcionar e te afastar do colecionismo. Então não cometa as mesmas burrizes que eu cometi mas também se der o direito de errar às vezes sabe por quê? Errar é humano.